Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o olho do Jiraya no modo sábio, tá bom? Ou modo sênin, né? Como falam aí. Vou usar o lápis HB2 na mapete, fazer a parte do esboço, tá? Uma canetinha nanquim, fazer a parte da arte final. Um apontador, se precisarmos, e uma borrachinha também. Lembrando que eu vou deixar uma lista, uma playlist de desenhos aqui em cima, que vai ser playlist olhos de anime. Você vai assistir ali, tem vários vídeos de como desenhar olhos de anime, como esse daqui que eu vou fazer no vídeo de hoje, ok? Então não esquece, pessoal, de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que é importantíssimo que você ative o sininho pra não perder os três vídeos ou mais que eu posto todos os dias aqui no canal Diogo Desenha. Então, bora pro vídeo. Vamos iniciar aqui, então, pessoal, o desenho, o primeiro passo pra esse desenho aqui é fazer quase como se fosse uma linha aqui assim, mais ou menos, tá? Bem no meio aqui, é, apesar, o meio da folha não é esse daqui, né, Diogo? Já errou no começo, né? Aqui não é o meio da folha, não. Nem a pau. Fazer mais ou menos aqui assim, ó, então. Aqui sim, é o meio da folha, né? A gente faz um traço, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, pessoal. É uma linha, tá? Que vai ser todinha preta depois, ó. Mais ou menos assim a linhazinha. Vou puxar uma base aqui, ó. Nesta parte da linha, aqui assim, a gente vai puxar uma linha pra cima, tá? E aqui, assim, mais ou menos aqui, a gente vai fazer uma pequena, ó. Pequena curvatura. Puxa a linha pra cá. Aqui a gente faz uma curva lá no cantinho, ó. Mais ou menos aqui, assim. Traz essa linha pra cá, ó. Passa por baixo aqui, tá? Na base do, debaixo da linha aqui. E vai fazer essa linha até aqui, assim. Ela vai ter que encaixar aqui, pessoal. Pelo menos aqui, assim. Vai encaixar esta base. Ok? Essa daí é a base do olho, tá? Do nosso jiraya. Muito simples antes de fazer. Aqui a gente vai puxar uma linha também, ó. Essa linha vai subir até aqui em cima, tá? Mais ou menos aqui, assim. E aqui em cima a gente vai fazer uma linha pra cá. Bem pequenininha, tá, pessoal? E aqui a gente vai puxar uma base aqui, ó. Ela começa um pouquinho mais fina na base de cá e termina mais grossa aqui. Antes de fazer a linha aqui dessa linceira, a gente puxa uma base pra cá, ó. Beleza? Vamos fazer, então, ó. Linha grossa aqui. Vai afinando até chegarmos na base aqui. Beleza. É isso aí. A gente faz agora, pessoal, uma linha aqui pra cima, tá? Ok? E aqui, assim, a gente faz uma linha mais ou menos aqui, ó. Pra descer a base do olho. Tá com uma mancha aqui no olho, né? A gente puxa a linha pra cá. Até aqui, assim, mais ou menos, ó. Antes de encostar aqui no olho, a gente faz uma curva. E já puxamos uma linha aqui pra baixo. Ela é um pouquinho maior, tá? Essa parte de cá. E aqui, a gente vai fazer a parte do quadrado. Mais uma outra linha aqui também, ó. Acompanha o quadrado aqui embaixo, tá? Até aqui, assim. Colocamos mais uma linha pra cá também. Essa linha de cá, ela vai unir com esse quadradinho aqui. Beleza? E a base de cá, ela vai descer uma linha aqui pra baixo, tá? Ok? Colocamos mais uma outra linha aqui também, ó. E essa linha de cá fica um pedacinho pra cá. Beleza? E mais uma outra linha lá pra cima. Aqui, essa linha de cá, ela vai unir, pessoal, com essa linha daqui, ó. Vamos aqui, assim. E vai fechar aqui, assim, a linha. E é praticamente já finalizado aí o nosso desenho. Vamos fazer mais uma base pra cá, pra gente entender um pouquinho o desenho também, né? Como é só a base do olho, tá, pessoal? Fica bem fácil de fazer mesmo, tá? Temos aí o desenho finalizado, então, agora. Eu vou usar agora a canetinha Nanquim, tá? Porque todinho contorno desse desenho. A única parte que eu não vou contornar vai ser a parte aqui dessas linhas de cá, ó. Sobrancelha e a parte do olho eu vou contornar e a parte preta também, tá? Então, vamos contornar aqui e eu já volto pra finalizar o desenho e fazer a pintura com vocês. Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui o desenho, o olho do Jiraya em modo Senin, tá? O desenho, como vocês podem ver, é bem fácil de fazer mesmo, né? Agora eu vou estar colorindo esse desenho aqui. Já vou me despedindo de vocês, então. Forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.